Leonel, Leonel é o filho da Patrícia, o filho da Patrícia, tá tudo bem? Bom dia, minha Carolina, já está pronto? Já, já estou pronto, eu acredito que não tenha nada, mas só vamos saber depois dos exames que você vai fazer. Grã-louca, ei píncipe, meu píncipe, ó o píncipe de mamãe, é, conversa aí com a mamãe, conversa, fala aí com a mamãe, quer não, quer só sorrir, é? Ah, sorriso lindo, eu não posso ouvir a voz da minha mãe, que eu abro, abro a gaitada, menina. Píncipe, cadê o píncipe da mamãe? Cadê o píncipe da mamãe? Hein? Eita, grita aí, grita, grita aí, grita. É, 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 é. É o príncipe da mamãe. Grita aí, grita.